Sem ter motivo Sem ter motivo Presa fácil Duma intriga Joguei-me só na viela Sem ar, sem luz, sem saída Não eu tinha Uma amiga Para se abafar com ela As penas da minha vida Não eu tinha Uma amiga Para se abafar com ela As penas da minha vida Corri logo a procurá-la Para lhe contar sem demora Toda a maga do meu fado Não consegui encontrá-la Havia mais de uma hora Que ela se tinha mudado Não consegui encontrá-la Havia mais de uma hora Que ela se tinha mudado Mas como há sempre Quem diga O que a gente Quero saber Mais um golpe Em mim Que ela se tinha mudado Que ela se tinha mudado Da que eu lhe cumpo a ti